Não aprendi a te celebrar Não sei te pôr-me a pôr-te, mas Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a te dizer adeus Tenho que aceitar que amor e tensão Não lavo e sincero E tenho que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi a te celebrar 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 Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor Não aprendi a te celebrar 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 A CIDADE NO BRASIL